Confusão na entrada da maternidade municipal. Olha só que perigo, veja só a imagem. Polícia no local, guarda municipal, correria, vidraça quebrada, marca de sangue pelo local, o rapaz estaria surtado e invadindo esse espaço, chegou aí a causar um enorme transtorno até ser contido. Pedro, os detalhes pra gente, conta essa história. Boa noite mais uma vez pra você. Boa noite novamente, Buganza, para você e para todos. Então, no fim de semana, um homem totalmente fora de si, a princípio com um surto, ele invadiu a maternidade municipal Lucila Balalai, aqui no centro de Londrina. Isso foi durante a noite. E no momento que ele invade aqui a maternidade, ele sai quebrando tudo. Destrói vidraças, revira a mesa de funcionários e por muito pouco não tem acesso a uma ala onde ficam as mães. Isso só não aconteceu porque acompanhantes de pacientes o seguraram e aí chamaram também a polícia militar, guarda municipal e o SAMUJ aqui, a princípio, seria uma questão que envolveria um problema de saúde. Então, o sistema foi contido com muito esforço daqui, foram quatro, cinco pessoas para conseguir segurá-lo por conta da força que ele tinha e aí foi encaminhado, então, para uma unidade de saúde especializada para receber o atendimento necessário. Mas ficou o prejuízo aqui, Buganza. As vidraças já foram trocadas, em princípio, uma ali no canto foi trocada hoje à tarde. Só que os reflexos do que aconteceu no fim de semana ainda podem ser vistos aqui. Tanto é que no chão nós temos vários cacos de vidros, vários estilhaços do vidro que foi arrebentado por esse homem. E até o nosso telespectador pode estranhar porque está desse jeito aqui a maternidade. A recepção está sendo reformada naquela revitalização da maternidade que já dura há anos, ainda não acabou e, por enquanto, então, a recepção está de forma provisória ali do lado. Foi por ali, então, que esse homem também teve acesso e foi contido. E essa teria sido a segunda invasão em pouco menos de uma semana aqui na maternidade municipal. Funcionários não gostam de falar, têm um tipo de receio de represálias e tudo mais, mas os comentários são que, em muitos momentos, há medo da situação que fez aqui a maternidade por conta de muitos moradores de rua, pessoas, usuários de drogas, que acabam procurando aqui esse espaço. E aí é um espaço, quem sabe, que tem um atendimento já especializado e delicado, já que cuida de famílias de mulheres grávidas. Buganza. Está certo, Pedro. Obrigado pelas informações. Mas fica a sugestão até, Pedro, para você que está aí, teve o contato com os funcionários, com os pacientes. Acredito que estão com medo. De repente, seria até o momento de pensar, pelo menos, em um período da guarda municipal ficar por aí, ter uma atenção especial da própria Secretaria de Saúde. Com relação à segurança, acredito que a Secretaria já esteja pensando nisso. A informação que nós temos é que, a princípio, não teria nenhum tipo de guarda que ficaria aqui de uma forma, de um período maior, principalmente à noite, um movimento que fica bem diminuído. Então, são os próprios funcionários que têm que se virar aqui na questão da segurança e acionar a corporação quando é necessário. Mas, pelo que nós observamos das conversas, nos comentários, necessários, existe sim esse desejo de ter uma segurança reforçada aqui na maternidade, até por conta desses casos recentes, até para inibir novas situações como essas, que são constrangedoras e também dá muito medo para quem está aqui, Buganza.